Boa noite, queridos ouvintes! No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz, ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa arroba aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estás nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos, habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dá-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dá-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa-se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos, pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa música, essa sagrada melodia, que damos início ao primeiro programa do mês de setembro, hoje dia 6, sábado. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. É com grande satisfação que mais uma vez estamos juntos, aqui pelas ondas da rádio metropolitana, no programa Umbanda Sem Fronteiras. Todos os sábados de 21 às 22 horas. Não esqueça, tá? Muito bem. E dentro dessa realidade do nosso boa noite, saiba que é um prazer, com certeza, estarmos aqui, trocando ideias, trocando experiências, ensinamentos, sempre baseados na tolerância, no respeito, no amor fraterno. E por falar em amor fraterno, o meu boa noite para a minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, família Tel. Que possamos ter uma noite de bastante aprendizado. Certamente teremos. Meu querido irmão Alexandre Bahia, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, queridos irmãos da família Tel. Queridos ouvintes, prazer estar mais uma vez essa noite com vocês. E pedimos ao Pai Maior que nos oriente, para que possamos passar essa mensagem. Que assim seja, o prazer é todo nosso. E nós vamos rapidamente para um esporte comercial. E já retornamos com um quadro, um caso, né gente? No quadro transformando daqueles, da gente ficar de boca aberta, tá certo? Já já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 KHz. Mas, querido irmão, querida irmã, hoje no quadro, transformando um caso daqueles para a gente realmente parar e pensar sobre a verdadeira finalidade das entidades no nosso caminho, na nossa vida e também, principalmente, para que nós possamos fazer, vamos assim dizer, um exame em relação às nossas atitudes. Imaginem, jovem mulher, bonita, oriunda de família rica, procurou um terreiro de Umbanda para se vingar do ex-marido que, após 20 anos de relacionamento, atraiu com uma moça mais jovem. Meus irmãos, imaginem uma pessoa que entra num terreiro de Umbanda pedindo vingança para uma entidade. Olha que uma entidade para nós é um espírito de luz, um espírito que saiu do plano reencarnatório, que atingiu aquilo que os budistas chamam de perfeição e que se colocam na nossa frente, com certeza absoluta, não para promover, vamos assim dizer, mudanças mágicas na nossa vida, muito menos para serem portadoras de desejos escusos da nossa parte, mas para nos orientarem, para mostrarem o caminho que devemos seguir. Então, essa moça fala sobre decepção, sobre mágoa, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Essa jovem mulher, ela chegou, inclusive, dizendo na frente da entidade que ela achava que o ex-marido ainda a amava e que a outra, a moça mais jovem, é que era a grande aproveitadora dessa ocasião. Olha, eu, como é que você vê isso? Como é que a pessoa pode cega espiritualmente chegar na frente de uma entidade para pedir vingança para uma outra pessoa, um outro irmão seu, dentro de uma espiritualidade elevada que é aquilo que cultuamos no Templo Estrela do Oriente? É, Luiz, é difícil julgarmos, né? Porque a pessoa está passando por um momento muito difícil. É claro que a gente sabe que não justifica essa atitude, mas pronto, a pessoa está num desequilíbrio, com uma mágoa muito grande, com uma tristeza muito grande, como você falou anteriormente. Então, tudo passa na cabeça dela. Ela quer, de alguma forma, tentar resolver a situação para resgatar a pessoa que ela acha que ama. Né? A gente nem sabe se realmente ela ama ou se está com aquele sentimento de perda, né? Aquele sentimento de mulher traída, né? De pessoa traída. A gente não sabe. Agora, deixa eu te perguntar, nós estamos falando aqui de um relacionamento de 20 anos, com certeza absoluta, está, assim, bem caracterizado, que se ela está ali com ele há 20 anos e ele veio traí-la com uma outra moça, será que ela, num determinado momento, ela não pode ter entregue a vida a esse, a essa outra pessoa de uma forma, assim, muito, vamos dizer assim, demonstrando falta de auto-amor, dependendo excessivamente dele. Vê se você compreende onde eu quero chegar, não é? Porque, se assim o for, com certeza, isso que ela veio aparentar na frente da entidade é efeito e não causa. Será que a causa não pode ter sido por aí? Como é que você vê? É como eu falei anteriormente, Luiz, é difícil a gente julgar, porque você não está ali no dia a dia, a gente não sabe exatamente a forma como eles conduziam o relacionamento deles. Então, é complicado. Eu acredito até que possa ter sido algum nesse sentido, sim. Mas a gente não pode afirmar com todas as letras. Quando a pessoa está há tantos anos num relacionamento, muitas vezes, a pessoa acaba se, como se fala, se acostumando com aquela situação e não movimenta também esse relacionamento. Então, algumas coisas acabam passando por despercebido. Você não presta tanto atenção no outro como deveria. Você não investe tanto no teu relacionamento. Você não faz uma autoavaliação para que você possa perceber se você está bem dentro daquela relação, o que realmente acontece ali. É difícil, Luiz. É difícil a gente afirmar e falar qualquer coisa nesse sentido. E essa, exatamente, pegando um gancho nisso que a dona Flávia falou, meu querido irmão Bahia, é que eu pergunto a você, dentro, você naturalmente é também um homem maduro, você tem uma certa experiência de vida, e as entidades nos dizem que, por si só, a convivência humana já é um dos maiores desafios que nós temos. Agora, a partir disso, quando nós entregamos ao outro o direito e o dever de nos fazer feliz, será que nós também nos tornamos reféns das ilusões dessa convivência humana? Como é que você vê isso? Com certeza. O grande problema dos relacionamentos é esse, a gente esperar demais das pessoas, ou então queremos que aquelas pessoas sejam o complemento daquilo que nos falta. Ou então queremos que as pessoas sejam exatamente como nós. Muitas vezes acontece o contrário. Na verdade, Luiz, um relacionamento tem que ter uma coisa que você coloca isso muito bem e, inclusive, é um exemplo para nós. a questão de ir dentro de um relacionamento ter que ter a parte espiritual. É preciso o casal também estar além dessa convivência amorosa, fraterna, tudo. Eles têm que ter uma base sólida dentro de uma espiritualidade. e cultuar isso no seu lar, com a sua família, com os seus filhos. Isso é muito importante, porque é muito, a gente fala muito sobre isso, tem que ter tolerância, tem que ter paciência, tem que ter sinceridade, tem que se conversar sobre tudo, mas sem uma base, uma parte espiritual, sem nós também nos fazermos uma autocrítica, saber onde é que nós precisamos ceder, o que precisamos melhorar, essa convivência realmente fica muito difícil. Com certeza, né? Eu acredito, foi dito aí que a pessoa tinha uma boa condição material, é difícil julgar, como a mãe Flávia falou, a gente não sabe se havia algum interesse financeiro nessa relação, isso também pode ter causado, depois que a pessoa se viu numa situação confortável financeiramente, então, mostrou que realmente ali não havia uma relação de amor realmente, talvez um interesse, mas é difícil julgar se a gente não sabe com detalhe, né? Mas o que a gente pode colocar é isso, sem uma boa base, uma parte espiritual muito bem cuidada, é difícil. E eu vou aproveitar, pegando também essa dica que o Bahia nos trouxe, quando ele falou, minha querida esposa e dirigente espiritual, sobre a contaminação, vamos assim dizer, da parte espiritual no relacionamento, né? A gente sabe que a vida tem muitos caminhos para colocar cada filho na direção certa rumo a Deus. Então, como nós vamos ter condições de viver num rumo certo sem ter algo extrafísico que possa exatamente nortear a nossa caminhada, seja ela num relacionamento conjugal, seja ela em que segmento for. há condições de, vamos dizer assim, de um futuro garantido para alguém fora daquilo que se pode denominar como espiritual? Eu acho muito difícil, né, Luiz? Todos nós precisamos ter uma base de sustentação. Na minha visão, a base de sustentação é a religião, seja ela qual for. Ela vai dar a você uma melhora, é um olhar para dentro. é se autoavaliar, é o perceber que você precisa enxergar as coisas de uma forma melhor, que você precisa olhar para o outro de uma forma melhor, sem julgamentos, sem críticas, sem apontar, respeitando, amando as pessoas como elas são, e isso só quem dá é a religião. Essa orientação, quem dá é a religião, porque existe, existe um Deus maior, que é o Deus que todas as religiões abraçam, mostram para você. E se ele sempre pregou o amor, a religião com certeza, na sua essência, na sua forma de fazer, seja ela qual for, ela vai pregar isso a você, e consequentemente, você vai se modificar, você vai se melhorar. então, a religião, seja ela qual for, ela é muito importante na vida da pessoa. Muito bem, então, depois dessas palavras sábias da dona Flávia, eu queria mostrar para vocês como é que a entidade trouxe para ela a solução para essa tempestade que ela estava passando na vida. Então, ela chegou na frente da entidade pedindo vingança, falava, achava que o marido ainda a amava, que aquela pessoa que o marido arrumou era apenas uma aproveitadora da ocasião, só que a entidade disse para ela que há mais coisas que ela não sabia e que ela tinha caído num golpe, olha só, ela não aceitou as reflexões da entidade, saiu daquela consulta e só voltou uma semana depois, tá certo? Foi quando a entidade continuou dizendo para ela que ela havia sido vítima de um golpe financeiro, tá certo? Exatamente como o Bahia falou, já que o marido dela tinha laços com outra amante. está certo? Então, ela perguntou nessa ocasião por que que ela estava passando por aquela prova? Foi quando a entidade trouxe a solução para ela. Ela disse que a causa disso tudo foi a ilusão que ela entrou de acreditar que ela dependendo do marido dela, ela conseguiria alcançar a felicidade. Ela não alcançaria a felicidade por si própria. ela foi entregar ao marido dela o dever de fazê-la feliz e isso foi através das ilusões naquela convivência dela, demonstrando de forma inequívoca uma falta, exatamente o que a dona Flávia falou, uma falta de auto-amor. Então, minha gente, nós costumamos até dizer que as entidades com relação a questões de traição conjugal, que as entidades não devem entrar muito nesse assunto. Acho que a entidade ela estava verdadeiramente presente para entrar nesse assunto da forma como entrou. Trazendo as soluções de forma assim tão pragmática, tão direta para ela, eu acho que a entidade estava ali muito presente mesmo e ela foi abençoada por isso. porque normalmente as entidades falam de forma metafórica, para que você possa buscar, remexer o que a entidade fala para poder entender e a partir dali buscar o fio da meada e chegar. Luiz, só acrescentando aí, o que passa na mente de uma pessoa para achar que dentro de um terreiro de umbanda vai conseguir a ferramenta para se vingar de alguém? Exatamente. Então, gente, é complicado, então é por isso que a gente encerra esse quadro exatamente com esse pensamento, não esqueçam que a vida tem muitos caminhos para colocar cada um de nós na direção certa rumo a Deus, está certo? Então, encerramos agora o quadro Transformando, vamos rapidamente a um spot comercial e já estamos retornando com o quadro Recados da Semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295 4107-7295 Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Você, meu irmão, você, minha irmã, que me ouvem todos os sábados, aí vai uma super dica para vocês. Já pensaram em participar do curso A Umbanda Sem Fronteiras pelo computador? É facílimo. Matricule-se no site www.aumbandasemfronteiras.com e assista às aulas que estão sendo ministradas desde 10 de julho passado. Então vejamos. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Ou se preferir presencialmente. todas as quintas-feiras das 8 às 10 da noite no Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Rio de Janeiro Informações 25971323 25971323 aumbandasemfronteiras.com Desmistificando a nossa fé. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros fale para nós sobre o grande evento do Mirua que está chegando. Isso Luiz, está chegando a hora. Participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Segundo o encontro Os Umbandistas no século XXI. Atitudes e sentimentos. Dia 25 de outubro, sábado, a partir de 8 horas da manhã, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil. Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestras com Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, entre outras atrações. Uma realização do movimento interreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua. Ingressos no site mirua.com.br Organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 25 de outubro, lugar de um bandista é na Casa Mater da Umbanda. Maravilha! Meu querido irmão Alexandre Bahia, fale para nós sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina. Vamos lá, Luiz. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam de nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, na rua Magalhães Castro, número 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065 2241-8065 Maravilha! Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros fala sobre a grande gira de caboclos segunda-feira lá no TEL. É, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, às 20 horas, teremos nossa sessão de consulta com os caboclos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548-Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha, maravilha! E já que teremos essa grande gira de consulta com nossos caboclos de Umbanda, nada mais justo do que homenagearmos de forma singela a grande força do caboclo Arrancatoco. Ok, meu caboclo! Esse é do tempo da vovó, hein, gente? Não é brincadeira, não. Quando essa cantiga chega no terreiro de Umbanda, não há ninguém que não se... que não sinta a força, a luz dessa grande entidade de Umbanda. Saravá-se ao Arrancatoco. Vamos rapidamente para um bloco comercial e já já estamos retornando com o Momento Mirua aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323-2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira 3351-7555 3351-7555 O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Bras de Pina 2271 Vista Alegre Pedidos 3351-7555 3351-7555 Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras, à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com Informações 2597-1323 2597-1323 Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a Nossa Fé Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295 4107-7295 Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove 3064-6023-3064-6023 ou comercial arroba gqd.com.br Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade. Há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Mirua. Rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos, lançando sementes para a nova era. Para se cadastrar como tarefeiro do Mirua ou como instituição parceira, acesse o site www.mirua.com.br. O Mirua realiza atualmente suas reuniões às terças-feiras, às 19h30, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Será uma honra tê-los conosco. Mirua. Rumo à regeneração. Participe do Mirua, Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Mirua. Rumo à regeneração. Saravá Umbanda. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia-a-dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção. Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Caravá todas as pombas giras. Gira! Girei! Siga na sua banda. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Querido irmão, se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, nos envie um e-mail. Vou também dar até o endereço, né, para vocês poderem também enviar a carta, se quiserem. Hoje em dia, dificilmente alguém envia a carta para alguém, né? Hoje em dia é tudo e-mail, agora tem SMS, agora tem WhatsApp, agora tem tudo isso, né? Mas, na minha época, era só carta pelo correio mesmo, né? Então, não que eu não seja da Xuxa para cá, com certeza absoluta. Então, o que acontece? Você escreva para programa.arroba.aumbandasemfronteiras.com Pode deixar mensagem também no Facebook do Templo Estrela do Oriente, nós temos Facebook, né? Nós temos tudo. Você pode mandar também para o nosso endereço lá, a carta, a correspondência, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, CEP 20756-121. Então, são várias formas de você se comunicar com a gente. E agora, no quadro Saravá Umbanda, a minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, com a primeira pergunta da noite de hoje. Diga lá, dona Flávia. É, mais uma pergunta da Maria Freire. Ela nos mandou várias e a gente está respondendo aos poucos, né, Luiz? Então, ela nos pergunta assim, Afinal, as pessoas que estão nos hospícios são médiuns que não desenvolveram sua mediunidade por isso e por este motivo ficaram perturbadas mentalmente ou não? Definitivamente, as entidades não trazem nenhum prejuízo para seus aparelhos que não desenvolveram sua mediunidade? Bom, minha querida irmã Maria, veja bem, nós não podemos pegar os seres humanos ou, como você queira, os seres espirituais encarnados, colocá-los todos dentro de um saco, não é verdade? E generalizar. Nós não podemos fazer isso. Cada um daqueles seres humanos, usando o exemplo que você nos deu, das casas de saúde psiquiátricas, cada um deles, primeiro, são seres espirituais milenares. Cada um teve, vamos dizer assim, várias vidas, cada um tem um histórico próprio de vidas, cada um tem uma idade espiritual diferente, da matéria, inclusive, também. Portanto, cada um tem uma percepção de vida. Então, nós não podemos generalizar. Cada caso é um caso. Existem questões ligadas à mediunidade? Com certeza. Nós falamos isso no curso Aumbando Sem Fronteiras. É uma quantidade grande de mediunidades mal resolvidas. Sim. Mas, existem irmãos que o problema não é propriamente mediúnico. Ele pode ser um problema de uma doença contraída pela pessoa. Está certo? Doença essa, estou dando exemplos, não é? Que remonta às suas vidas passadas. Essas doenças não foram resolvidas e passaram para o orgânico, passaram para a mente. Então, isso é tudo muito natural, gente. O que a gente não pode é generalizar. Cada caso é um caso. Está certo? Bom, ainda da nossa irmã Maria, Maria Freire, ela fala assim, na visão umbandista do Templo Estrela do Oriente, existem caboclos de Omulu. Então, Omulu não trabalha só com preto velho? Minha querida irmã Maria, veja bem, não vamos misturar alhos com bugalhos, como diria aquele antigo presidente do clube Corinthians, né? Que dizia que tudo é uma faca de dois legumes. Como era o nome dele, Bahia? Vicente Mateus. Vicente Mateus. Faca de dois legumes. Veja bem, minha irmã, quando você fala de caboclos de Omulu, você está falando de entidades que têm a sua vibração originária em Omulu, mas que vão interagir em todos os outros habitais, em todas as outras falanges. E essas entidades, quando você fala do caboclo, que tem a vibração de Omulu, ele pode ser um caboclo de Oxosse, ele pode ser um caboclo de Ogum, como ele pode ser um caboclo de Xangô. Diferentemente da outra citação que você faz, que são os pretos velhos. Os pretos velhos, eles só podem ter na sua vibração originária, Omulu. Eles não têm condições de ter Xangô, como vibração originária, como Oxosse, como, como é o outro, Ogum. Não têm condições. Por quê? Porque Omulu, ou melhor, as almas, o próprio nome já diz, elas têm a sua origem. Espírito é magneto, ela não vai mudar a sua origem. A sua origem é cemitério. Se é cemitério, você não tem como intercalar ali, um orixá como Ogum, como Oxosse, ou como Xangô. Então, você só pode trabalhar ali na linha de Omulu. não que eles não, muitas vezes, possam interagir em outra falange, em outra, vamos dizer assim, em outro habitat. É claro que a parte espiritual, de uma forma geral, ela vai interagir para nos beneficiar, todos os habitats. Isso aí não há problema nenhum, não. Agora, veja bem, é vibração originária de preto velho, exclusivamente Omulu. Está certo? Ela ainda fala assim, em que momento da história da Umbanda, Omulu foi revelado como orixá? Muito bem. Omulu foi revelado como orixá no momento em que houve a gênese divina. Isso é indiscutível. Por quê? Porque na gênese divina, segundo a determinação de Zambi Maior, que foi, e é, e será sempre, a grande realidade imaterial nossa, por quê? Porque o dia que acabar tudo aquilo que ele criou, o universo, as galáxias, os planetas, os sistemas solares, os seres vivos, espirituais, e materiais, se tudo isso um dia se extinguir, Zambi continuará existindo em potência. Isso é o que nós ouvimos das entidades. Pronto. Se assim o é, Zambi deu uma determinação para os senhores, olha só o que eu vou dizer para você, para os senhores de todos os planos. Quem são os senhores de todos os planos? Os nossos orixás. Se eles são os senhores de todos os planos, Omulu está aí representado, como o plano da vida e o plano do desencarne e o plano da transformação. Então, isso é a revelação de Zambi para todos nós. É quando ele foi revelado, no momento da cosmogênese. Está certo? O que mais, mãe? Aí ela fala assim, mas eu acho que você já até respondeu a pergunta, foi o próprio caboclo que... Não, ela faz assim, foi o próprio caboclo das sete encruzilhadas que o mencionou? Não, foi antes do caboclo das sete encruzilhadas. Quando a gente fala de cosmogênese divina, a gente está falando que, com certeza, isso surgiu nos primórdios de todos os mundos, entendeu? O grande problema é que a gente fica focado só no caboclo das sete encruzilhadas e esquece que a Umbanda, como manifestação das energias na natureza, ela já existia desde a cosmogênese divina. Como manifestação do espírito para a prática da caridade, ela passou a existir a partir da manifestação de Zélio. Está certo? Aí ela pergunta assim, foi o próprio caboclo que anunciou o nome dos orixás? Não. O nome dos orixás surgiu nas Áfricas. Os nomes dos orixás são oriundos das Áfricas. Olha que eu estou falando no plural, hein? E eu estou falando de um continente onde várias tribos, várias nações dali saíram. Inclusive, isso é tão verdadeiro, essa origem, que muitas tribos africanas nomearam as suas, deram os seus próprios nomes aos nomes dos orixás. Entendeu? Se não, por exemplo, nós podemos falar de Oxum-Opará. Havia uma tribo na África com o nome de Opará. Está certo? E cuja a sua, vamos dizer assim, a sua principal fundamentação foi na vibração de Oxum-Opará. Entre outras questões. Depois que esses orixás chegaram aqui, aí eles foram misturados, sincretizados, aí a coisa se desdobrou. Está certo? O que mais, mãe? Ela pede que você indique alguns livros para que ela possa estudar. Muito bem. Vamos dar um panorama do que é doutrinário, daquilo que é evangelizador e daquilo que é autoajuda. que são três braços da coisa. Se a gente falar do campo doutrinário, desculpe, nós podemos falar da obra Umbanda a Caminho da Luz, editora Palas, autor Paulo Newton de Almeida. Vou repetir. Umbanda a Caminho da Luz, editora Palas, autor Paulo Newton de Almeida. Isso na linha doutrinária. Se você falar na linha evangelizadora, você pode falar do Evangelho segundo o Espiritismo, é um deles. É até a principal ferramenta para a nossa evangelização. Lembrando que o Evangelho não é um livro para você ler como você lê esse primeiro que eu te passei. O Evangelho você abre de forma aleatória. Você vai ler ali 15 minutinhos, está certo? E pronto, e fechou. E muito bem. Se você quer uma coisa mais específica para a sua evangelização, você pode, por exemplo, pensar no livro de Vanderlei, de Vanderlei Oliveira, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. É uma obra muito bacana também. E de autoajuda, nós temos vários. Você pode, por exemplo, de autoajuda, você pode, por exemplo, pensar no aconteceu na Casa Espírita. Aconteceu na Casa Espírita, foi editada pela editora... Esqueci o nome da editora, mas não tem problema. Espírito Nora, e psicografada pelo médium Emanuel... Emanuel Cristiano. Isso aí. Emanuel Cristiano, Espírito Nora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se não anotaram direitinho, podem mandar um e-mail, anotem aí, curso, arroba, aumbandasemfronteiras.com ou então aqui para o programa, programa, arroba, aumbandasemfronteiras.com Luiz, qual é o livro que você me indica, assim, assado, qual é o que você falou e eu não anotei, a gente repete, está certo? Programa, arroba, aumbandasemfronteiras.com Na visão umbandista do Templo Estrela do Oriente, todas as falangens podem vir em todas as vibrações, Iemanjá, Oxum, Nanã, etc. Exceto os pretos velhos. Quer dizer que toda vez que um médium recebe um preto velho, ele está na vibração de Omolú? Minha irmã, vamos tentar organizar isso, que a coisa ficou um pouquinho confusa. Primeiro você está citando no seu e-mail, Iemanjá, que é mais que ela falou, como falange? Iemanjá, Oxum, Nanã, Yansã, Xangô, Mulu, Ogum, Oxóssi. É, veja bem, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, isso aí não são falanges, isso aí são orixás. É uma outra situação, está certo? Preto velho, veja bem, preto velho não é que você, como é que ela falou sobre preto velho? Desculpa aí que eu esqueci. É... Espera aí, em que momento... Não, espera aí. Quer dizer que toda vez que um médium recebe um preto velho, ele está na vibração de Omulu? Veja bem, nem sempre o médium que recebe um preto velho está numa vibração de Omulu, tá? Por quê? Porque a vibração originária, ela é da entidade, ela não é do aparelho, não necessariamente do aparelho. O aparelho pode ser filho de qualquer outro orixá, então não é a mesma coisa não, senão a gente vai botar tudo mais... Ele está trabalhando na vibração dos pretos velhos. Não é verdade? Mas o Omulu já é outra história. O Omulu já é uma outra história, a vibração originária dos pretos velhos e não do aparelho. Vamos separar tudo direitinho. Está legal, minha irmã? O que mais? É, mas eu acho que você respondeu a essa próxima pergunta, que ela fala assim, digamos que esse médium tem como orixá de coroa, Xangô e Yansã. Como pode esse médium receber a vibração de Omulu? Exatamente por isso. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem como orixá, e você é um espírito, olha só, temos que separar as coisas. Uma coisa é o espírito do aparelho, do médium. Esse espírito, ele tem, por isso é que eu digo, o espírito é magneto, ele volta à sua origem, ele tem o seu pai, ele tem a sua mãe de coroa. Ponto. É uma coisa. Você citou ali o exemplo de Xangô e Yansã. Pronto. Outra coisa é a vibração originária daquela entidade. O que é vibração originária? É como se fosse, por exemplo, a sua carteira de identidade. Você pega a sua carteira de identidade, lá está escrito assim, pai, fulano de tal, mãe, ciclana de tal, não está? A sua vibração originária não é do seu pai e da sua mãe? Você não tem a sua origem neles dois? A sua origem orgânica? Com certeza. Então, isso é uma questão, a vibração originária da entidade. A outra questão é, são os seus pais de coroa, que também não deixam de ser suas vibrações originárias espirituais. Está certo? Então, nós estamos falando de dois espíritos. Um que ainda está encarnado, e outro que já está desencarnado, que evoluiu e que está em um outro plano. Então, não podemos misturar uma coisa com a outra. Quer mais? Na visão, um bandista do Templo Estrela do Oriente, meu mentor espiritual só pode ser um caboclo, ou um preto velho. Por quê? Você já respondeu isso num outro programa, não já? Já, já respondi isso num outro programa. Agora, veja bem, depende também como você está tratando essa denominação mentor espiritual. Veja bem. Porque você pode ter, tudo é questão da denominação. Eu chamaria caboclo ou preto velho do nosso guia espiritual. Guia espiritual. O que é o guia espiritual? O próprio nome já diz. É aquele que vai te guiar. Aquele que vai levar a sua missão lá para diante. Amanhã ou depois, aquela entidade, ela é a dirigente da instituição onde você eventualmente pode ser o líder, ou a líder. Isso é uma situação. Outra situação é o teu mentor, é o teu benfeitor espiritual. Pode ser, inclusive, um parente seu desencarnado. Por que não? Pode. Ele não será, de forma nenhuma, uma entidade de umbanda. Por quê? Porque esse mentor espiritual, ele ainda pode estar dentro, tudo que eu estou falando pode, na questão condicional, ele pode estar ainda dentro de um processo reencarnatório, não ser uma entidade. Pode estar, com certeza, mais iluminado que você, vamos dizer assim, num estágio mais adiantado. Você viu o filme Nosso Lar? Se você viu o filme Nosso Lar, você vai saber exatamente o que eu estou falando. Porque o problema é que a gente já pensa, que depois que a gente desencarnou, a gente já vai encaixar lá nas falanges de umbanda. Não é isso, não. Atenção. Entre o nosso desencarno e as falanges de umbanda, há uma quantidade imensa de submundos. umbral, umbral, nosso lar, trevas, zonas subcrostrais, entre outras zonas. Onde é que esse mentor espiritual, esse benfeitor, ele está encaixado? Não se sabe. Por isso que estamos falando no condicional. Está certo assim? Então vamos prestar atenção nisso direitinho, está certo? Para que a gente possa exatamente entender. Eu queria então agora, o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos da família Tel, irmãos presentes, que possamos ter uma semana bem abençoada. Que assim seja e teremos, com certeza. Meu querido irmão e dirigente espiritual, Alexandre Bahia, olha só, hein? Olha só, hein? É, meu amigo, sabe Deus? O futuro está na mão dele. Fala, meu querido irmão. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, meus irmãos, família Tel, queridos ouvintes. É só nos resta, então, agradecer ao Pai Maior por essa oportunidade de aprendizado e pedindo, então, que a autoespiritualidade possa abençoar a todos, dando muita luz, dando muito caminho e discernimento. para todos nós. Com certeza absoluta. E nós terminamos o programa de hoje com o seguinte pensamento. Cresça pelo caminho do coração, não pelo da sua mente. Você nunca encontrará Deus na sua mente. Estamos encerrando aqui o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Já, já, você vai ter uma grande homenagem à entidade denominada Caboclo Cobra Coral e até o próximo sábado, né? Se Oxalá, assim, o permitir. Fiquem com Deus. Meu querido Caboclo, nos meus momentos de reflexão, muitas vezes ouço vozes as quais, no entanto, não consigo entender o verdadeiro significado. O que será isso? O que estará acontecendo comigo? Minha querida filha, As vozes do além, por muitas vezes, sobressaltam o nosso mero entendimento das coisas e situações que nos cercam. O aviso do alvorecer que pode florescer nossa essência assusta, amedronta, por não sermos suscetíveis a ela. O amanhecer vindouro deve sempre ser pautado naquilo que fizemos hoje, mesmo porque um fruto passa por todas as fases do crescimento que necessita para ser o que é. Sinta, procure compreender a imensidão da sua existência. Nada é ao acaso ou por obra da consciência. Quem pede com sabedoria receberá com justiça. Quem dá com amor se sentirá livre através das fronteiras das sensações benignas. Não chore por argumentações que não lhe satisfaçam o ego. Não reclame a dor do trabalho que lhe dá o pão do sustento renovador. Não lamente a falta que lhe cometeram. Você talvez tenha cometido muitas, inclusive a quem não merecia. Não procure justiça sem antes ser justo consigo mesmo. Olhe, medite e sinta. Quando reclamar de uma palavra amiga lhe dar conforto e renovar suas energias, ela estará bem perto de você a lhe acobertar e orientar. É só gritar no fundo de seu coração. Jesus, quero estar consigo. E uma voz amiga lhe responderá que sempre esteve com você. Ontem, hoje e no amanhã. Que Oxalá sempre te proteja. Esta sua voz amiga, Caboclo Cobra Coral. Amém. Obrigado.